E hoje em dia você vê, várias empresas mudaram pra sem teste animais, muitas estão virando veganas, empresas grandes, né? Então, e mesmo no mundo inteiro, a gente tem um problema com a China ainda, porque assim, a China ainda faz, por exemplo, o produto não é testado no mundo inteiro, mas pra ser lá, eles acabam testando, tipo, um negócio aí tem algumas marcas que vendem na China e não são consideradas cruelty free, então tem essa confusão ainda, mas a gente vê uma melhora muito grande. Mas os beagles, o que que tava acontecendo lá mesmo? Dá o contexto, eu não lembro direito. Era testes pra cosméticos e produtos de limpeza. Por que que testam um cachorro, por exemplo? Porque é parecido? Então, na verdade, isso é uma outra polêmica, assim, né? Porque 95% dos medicamentos, por exemplo, testados nos animais, dão diferente das pessoas, né? Então, mas a verdade verdadeira é porque você tem uma proteção aí pra indústria. Ah, já foi testado em animais, mas sempre testado em humanos, entende? Porque você testa aqui, testa aqui, testa aqui, você tem que testar, e às vezes eles jogam o medicamento, você não lembra? Depois de um tempão que eles tiram, porque... Então, assim, obviamente que investir nos testes alternativos é mais caro, você também tem toda uma indústria de cobaias, você tem toda uma indústria, eu vou falar isso já vou, mas é verdade. Tem, por exemplo, aqui no livro eu conto muitas histórias disso, porque o cara fica assim, juro, tem umas histórias horrorosas, o cara fica, ele testa com macacos, e aí o que que ele faz? Ele tipo, nasce, ele arranca os bebês, e aí ele põe...